Porque já fazia falta ter um teta movível no MX-5, finalmente a Mazda trouxe para a quarta geração, a ND, o RF, que é o Retractable Fastback. E basicamente temos aqui esta silhueta de coupé, quando está fechado, e este aspecto de targa, quando está aberto. E é muito rápido, querem ver? Música Cá vendo? É o MX-5, quarta geração, que nós bem conhecemos. A única diferença é então aqui o tal botãozinho que faz abrir e fechar a capota. De resto é tudo absolutamente igual. Portanto, vamos ver se este 1500 de gasolina, com 130 cv, tem alguma diferença na estrada aqui com o peso adicional. Bora lá então. Então, para começar aqui o MX-5, continua o nosso velho companheiro, Roadster, que a gente tanto gosta. Cá dentro está tudo exatamente igual. Temos agora então este acabamento aqui em cima, com este forrozinho, que faz com que este carro seja muito mais bem sonorizado. Não se ouve tanto o barulho do vento lá fora. Portanto, torna-se também mais agradável. Até porque, depois também, quando está a chover, não se nota quase que estamos dentro de uma tenda de campismo. E temos um ar mais sólido para a chuva. E, portanto, é mais prazeroso no dia-a-dia. Agora, vou aproveitar para abrir aqui a capota, que se pode abrir até 10 km por hora. Portanto, eu vou fazê-la em andamento. Assim. O processo não é de todo a coisa mais lenta do mundo, mas demora o seu tempo. Já está. É claro que descapotável. É onde nós ouvimos aqui toda a essência do MX-5. Temos aqui uma pequena abertura para o vidro, para este pequeno defletor que temos aqui. E o vento circula por este bocadinho. E temos este aspecto de targa. E, basicamente, não é muito diferente da experiência do MX-5 Roadster. O barulho está cá todo. O nosso conhecido já Skyactiv. A suspensão foi reforçada atrás para ter aqui a aguentar com o peso extra destes cerca de 40 kg que este mecanismo mais a capota adicionam. Mas não noto que ele esteja mais duro. Aliás, até acho que ele continua molinho, como sempre. Este 1500 sempre foi conhecido ter uma suspensão a puxar ao molinho. Mas, por uma estradinha destas, assim, secundária, chega e sobra. É um carro confortável para o dia-a-dia. Consegue-se aproveitar o dia 1º de Abril que está hoje. e ouvimos este barulhinho todo encantador. Inversão de marcha, como é óbvio. Não se ouve assim muito barulho. Aliás, acho que vocês me conseguem ouvir ainda na boa. A direção, apesar de elétrica, continua com muito bom feeling. Mas, realmente, não noto que a traseira esteja mais pesada, nem mais desajeitada. Continua com um bom equilíbrio, eu acho. Portanto, espero que tenham gostado aqui do nosso brevíssimo contacto com o Mazda MX-5 RF. Continuem-nos em seguida no Facebook. Subscrevam o nosso canal do YouTube. E agora, despeço-me com uma segunda. Está bem? Até para a semana. E agora, despeço-me com uma segunda.